Vem cá Vem cá O que bola e remexe quer mais É o sangue que salta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu tango Ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto Ai, 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 ai Tu me faz Ui, ui, ui Bem mais Vem cá, meu tango Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tango Ai, ui, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tango Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, denguinho Vem cá, meu tango Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que tá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai O que bole e mexe mais É o sangue que salta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu tango Ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto Ai, 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 ai Tu me faz Ui, ui, ui Vem mais Vem cá, meu tango Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tango Ai, ui, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tango Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, denguinho Vem Vem cá, meu tango Vem, neném Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, venha Ai, ui, ai, ai, ai Vem, neném Vem cá, meu tango Vem, neném Ai, ui, ai, ai, ai Vem, neném Vem, neném Obrigado.